Muitos países avançados praticam hoje o que se chama democracia direta. Toda vez que existe uma polêmica com relação a uma determinada medida, com relação a uma lei que todo mundo discute muito, onde as posições estão divididas, os governantes resolvem ir diretamente ao povo para saber a opinião deles e fazem os chamados plebiscitos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, onde em cada eleição municipal, estadual ou mesmo nas eleições federais eles colocam junto com o mesmo voto, com a mesma eleição, eles colocam também determinadas questões para o eleitor dizer sim ou não, quero ou não quero. Nós fizemos isso recentemente com a questão do desarmamento e a sociedade brasileira deu a resposta dizendo nós não queremos o desarmamento, apesar dessa medida já ter sido votada no Congresso Nacional. Na questão da reforma tributária, eu acredito que o plebiscito poderia também ser usado, a democracia direta poderia ser um importante instrumento para que o povo brasileiro possa dizer que tipo de reforma tributária ele deseja. Essa polêmica vem se arrastando há mais de 15 anos. E agora, acabamos de descobrir que no ano de 2005, a carga tributária atingiu seu recorde histórico, nunca se arrecadou tanto imposto como se fez durante o ano de 2005. Quase 38% do PIB. É um sistema injusto, um sistema que acaba caindo com excessivo peso em cima de alguns poucos segmentos da sociedade que não podem evitar a tributação, que não conseguem sonegar, se evadir. É um sistema caro, é um sistema que gera corrupção e, sobretudo, impele as pessoas para a economia informal com um mecanismo de defesa contra essa carga tributária tão alta. É por isso que a reforma tributária é tão importante para o Brasil. Infelizmente, ela não caminha, está patinando, há interesses contrariados, muita gente que não quer mudar o sistema tributário, quer deixar tudo exatamente como se encontra, mas eu acho que já é a hora da sociedade dizer qual é a opinião dela, o que é que o povo deseja fazer no tema da reforma tributária. O Imposto Único é um tema polêmico, sem dúvida alguma. Mas há várias pesquisas, inclusive uma da Datafolha, feita há três anos atrás, e uma da Censo-CNT, feita há um ano atrás, que mostra que todos aqueles que conhecem o projeto do Imposto Único, de todos esses, duas terças partes, quase 70% deles desejam a implantação do Imposto Único no Brasil. Então vamos fazer um plebiscito. Esse é o desafio que eu faço aqui a todos aqueles que vão estar enfrentando as urnas agora em outubro de 2006. Vamos saber se a sociedade brasileira quer ou não uma reforma tributária, nos modos do Imposto Único. Vamos fazer um plebiscito. Coloquem isso como uma das suas bandeiras. Consultem os eleitores para saber qual é a opinião deles. E se comprometam a aceitar este compromisso. Uma vez chegando no Congresso, aprovem o plebiscito sobre a reforma tributária, sim ou não ao Imposto Único. Eu acho que é a única maneira de nós sairmos desse marasmo, dessa inércia, e fazermos uma reforma tributária verdadeira, digna desse nome, que é o que o povo brasileiro tanto almeja. Aplausos